Começou nesta segunda-feira a primeira semana IAT de Consciência Negra 2018. De hoje até sexta-feira, acontecem aqui no auditório principal do Instituto Anísio Teixeira discussões amplas sobre questões étnico-raciais e os caminhos da educação na busca por uma sociedade mais justa. O evento rende homenagem ao professor Edivaldo Machado Boaventura, que como secretário da Educação do Estado, foi o primeiro a implantar nas salas de aula discussões sobre temas ligados à afrodescendência. O IAT tem essa função, na verdade, de formar e capacitar professores. E a sociedade se transforma basicamente a partir da educação dos professores, sem sombra de dúvida. Então a ideia do IAT é relembrar, voltar a relembrar, não só apenas em um dia, mas em uma semana. Esse é o primeiro seminário voltado especificamente à consciência negra, para que os professores, que em sua maioria são negros aqui no Estado da Bahia, tenham essa consciência, repasse essas informações aos alunos, e que com isso nós possamos, de alguma forma, tornar essa sociedade menos desigual. É um dia de bastante reflexão, né? A partir do momento que vem se ampliando bastante essa celebração. Hoje nas escolas se fala, em qualquer nível de escola, não só escolas de comunidades carentes, de comunidade negra em qualquer, é uma discussão que se está acontecendo no dia a dia. A mesa da cerimônia de abertura foi composta pelo presidente do ILEAIE, Antônio Carlos, o diretor do Instituto, o professor Matheus Barreto, doutor Lidivaldo Brito, desembargador, doutora Dailton Maturino dos Santos, consonorário da Guiné-Bissau, Rui Barai, ministro conselheiro da Guiné-Bissau, professora Adriana Mármore e professora Regina Célia, além de Fábia Reis, secretária da CEPROM. Os desafios da aplicação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 na formação de professores e o sistema de cotas nas universidades serão alguns dos temas abordados ao longo da programação. Nós temos hoje um problema, que é um problema do Estado, na verdade, que é um problema financeiro, né? Nós temos aí uma dificuldade momentânea de recurso, mas dentro do possível o Estado da Bahia tem, de certa forma, aplicado os recursos capazes de capacitar professores, formar professores. Nós temos uma sociedade muito desigual, né? Eu sou professor de uma faculdade de Direito, inclusive, e entendo que é através dessas ações afirmativas que nós vamos mudar a sociedade com esse regime de cotas, que eu tenho plena convicção de que é uma política pública de extremo sucesso e que vem gerando os resultados. Gostaria de dizer que a consciência negra, no fundo, prende-se com a mudança da mentalidade. Se eu mudar a mentalidade e as pessoas sentirem que, de facto, também são gente, naturalmente, que pode efetivamente avançar. Eu gosto e costumo dizer que a união faz a força. Toda a gente unida pode perfeitamente transpor a barreira. A programação é gratuita e aberta ao público e conta também com exposição de livros e outros produtos, além de apresentações culturais. Música